Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do TCM de Goiás julgou 43 processos da pauta número 138 nesta terça-feira. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. Os processos foram lidos pela secretária de plenária em substituição, Lorena Simão. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.